E neste fim de semana um taxista de 60 anos foi baleado na avenida Camapuã, zona norte de Manaus, durante uma tentativa de assalto. José Edson de Souza realizava uma corrida quando o passageiro se revelou um criminoso. De acordo com a polícia, o assaltante disparou contra a cabeça da vítima e em seguida entrou em outro carro que vinha seguindo o táxi. Os suspeitos ainda não foram localizados e o caso é investigado pela Polícia Civil. O taxista segue internado com um quadro estável de saúde no Hospital João Lúcio, na capital.